Black Clover, o anime que virou o boneco de Judas aqui dos brasileiros devido a sua dublagem finalmente desembarca no Brasil como um mangá pela editora Panini. Vale a pena? Será? Se liga que eu vou falar nisso agora! Fala galera! Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, mais um Vale ou Não Vale a Pena? Dessa vez com o Black Clover, sim, olha ele de volta aqui no vídeo. Black Clover foi defendido com unhas e dentes aqui pelo canal, muita gente dropou simplesmente dizendo que a dublagem era ruim e que era cheio de clichês, diversos clichês, uma cópia barata de Fair Tale de Naruto. Enfim, Black Clover foi judiado, virou um boneco de Judas, a galera sentou o pau, afastou muita gente. Mas aí brigamos, divulgamos, a galera voltou a ler, começou a ler e vimos que Black Clover tomou um caminho bem distinto e até mesmo interessante. O mangá está em andamento lá no Japão com 16 volumes e a Panini finalmente traz pra nós aqui a versão desse novo padrão de R$21,90, papel off-white, capa cartonada, seu bolso sangra, seu bolso chora, meu amigo! Porque tem muitos mangás sendo lançados, mangás interessantes, todos de uma vez e agora com esse preço aí, como é que faz, hein? E as séries antigas, como é que você vai acompanhar? É, precisa estudar economia pra ser colecionador, tá achando o quê? Você fala demais, amigo! E na história de Black Clover temos dois bebês que são abandonados na porta de um orfanato, sendo adotado aí por um padre. Esses garotos crescem. Nesse mundo de Black Clover, praticamente 99% das pessoas nascem com magia em seu corpo, utilizam magias para plantar, para colher, para fazer de tudo. Então todo mundo tem algum tipo de controle pela magia. E nesse contexto temos o Rei Mago, que é o ser mais poderoso que controla a magia em todo o reino de Clover. E os nossos bebês que crescem viram dois irmãos chamados Asta e Uno. Os dois têm a ambição de se tornarem o próximo Rei Mago. Só tem o problema, Asta, que é um garoto bem extrovertido e gritão, não tem qualquer tipo de traço de magia. Então como que alguém quer ser o Rei Mago sem ter qualquer traço de magia? Porém, ele vai desenvolver um poder muito interessante, um poder anti-magia. Uma espada que consegue anular qualquer tipo de feitiço que é desferido contra ele. Black Clover teve um começo bem conturbado, principalmente, principalmente pelos clichês utilizados. E realmente tem sim, galera, muitas coisas que são similares a outras histórias, como o Naruto ou o próprio Fairy Tail, como a galera diz. Tenho certeza que se você assistiu o anime ou acompanhou o mangá no começo, você fala Ué, eu já vi isso aqui em alguma página, em algum episódio de algum anime. É muito similar. Tem sim, isso daí é inegável. Mas o interessante é se notar é que depois de um certo tempo, Black Clover consegue achar o seu caminho e seguir sozinho essa trajetória. Desenvolvendo muitos personagens. Somos apresentados a diversos personagens secundários, bem interessantes, que inclusive poderiam até mesmo ser protagonistas dessa série. Então sim, Yook Tabata conseguiu desenvolver bastante a sua história, ramificando com diversos personagens secundários. Uma história que vai tomando forma, bem aos poucos, instigando a sua curiosidade. Inclusive, recentemente, a galera que reclamava dos gritos de Asta na versão legendada, ganhou uma dublagem pela Crunchyroll. Parabéns em Crunchyroll por dublar o Black Clover pra gente. Eu assisti o primeiro episódio dublado, eu gostei muito, curti bastante as vozes dos personagens principais, principalmente do Asta e do Yuno. E sim, os gritos do Asta estão presentes lá no anime, mas estão muito bons. Então, o dublador fez um trabalho excelente na hora de trazer, de captar toda essa energia que o Asta tem, que consegue colocar pra fora, pelas suas cordas vocais. Black Clover chega no Brasil em um momento um pouco conturbado. Toda essa história de clichês, dublagem, gritos, não sei o que, deu uma atrasada no crescimento da obra aqui no Brasil. E chegando junto com obras de peso, como Boruto, Dragon Ball Super, Jojo, Black Clover pode sofrer um pouquinho pra engatar aí com a galera. Mas eu tenho certeza que tem muitos fãs, a fã base de Black Clover está crescendo bastante com o desenvolvimento da história, o andamento. Tornando uma obra que com certeza vai ser uma das mais amadas pelos brasileiros. Logo, logo. Black Clover é despretensioso. Surgiu de uma forma, até mesmo satirizando todos os clichês. Talvez não foi dessa forma que o autor quis usar, realmente ele utilizou alguns artifícios de copiar, alguns termos, uns trejeitos de personagens. Mas com o decorrer da obra, ela ganhou sim uma característica própria, uma identidade própria. E agora segue sua trajetória, caminhando com suas próprias pernas. Com certeza o futuro de Black Clover é sim a superfície, a luz e ser adorada por diversos fãs. E você, vai pegar Black Clover? Deixa nos comentários, eu quero saber o que você achou da obra, o que você achou do mangá, o que você achou dos detalhes, dos acabamentos da Panini, desse novo formato, custando agora R$ 21,90. Deixa aí nos comentários seu pequeno review, para todos os que forem comprar, ler e saber o que você acha que é mais importante ainda. Mas por enquanto é isso galera, muito obrigado por assistirem. Fiquem ligados, até os próximos vídeos e fui! Fiquem ligados, até os próximos vídeos.